Fala nação celeste, já vai iniciar aqui o nosso noticiário, todavia antes eu preciso te informar que o Cruzeiro Nostalgia está de parceria nova, que é a Melbete Casa de Aposta. Então se você aí quer ganhar dinheiro do conforto da sua casa, então já clique no link que está fixado nos comentários, faça o seu cadastro e já comece a ganhar dinheiro fazendo apostas esportivas. E logo de cara você já tem um bônus de até R$ 650,00, utilizando o nosso código promocional que é Cruzeiro Nostalgia. Beleza? Então sem mais delongas, bora para o nosso vídeo de hoje, nação. Bola, mais um capítulo de uma novela que não acaba. O Cruzeiro volta a procurar técnico e levantando nomes, mas não aparece por enquanto aquele que vai sentar no trono. Vamos chamar na turma do Bate-Bola com informação de momento, sempre de plantão, Samuel Venâncio. Pois é, Manuel. Boa noite. Boa noite para os amigos ligados na turma do Bate-Bola. 6 e 17, quando acha que vai, não vai. E está nesse vai, não vai, desde domingo, depois do empate com o Oeste. Essa última agora, Manuel, o ouvinte da Tiaia, ele sai da turma do Bate-Bola com a certeza. Ah, daqui uma, duas, três horas vai vir o técnico. Aí ele acorda, já tem outra situação. Aí ele sai do Rádio Esportes, é agora, ok. Vai sair o técnico, é, realmente vai vir. Aí chega na turma do Bate-Bola, já tem outro noticiário. Humberto Louser, a informação até, e aí as partes não vão comentar de forma oficial, mas foi uma negociação que começou ontem. A Chapecoense tinha treinado pela manhã, na Arena Condá, e aí pegou o voo para Maceió. E na conexão em Guarulhos, eu até achei que... Eu estava conversando com uma pessoa ligada ao próprio treinador, eu achei que ele ia ficar lá, perder o voo para Maceió, ficar em Guarulhos para já ir para Atibaia, para comandar os treinos do Cruzeiro. Mas aí foi para Maceió, e aí mais à noite aquela informação, o presidente da Chape ficou bravo, falou que o vice-presidente de futebol chegaria pela madrugada, e aí vem a informação, teria uma conversa do Humberto Louser, apenas protocolo para confirmar, já tinha dado a palavra para o Cruzeiro. Só que eu tenho muita cautela e muito cuidado com a informação, porque para mim, enquanto não assina, tudo pode acontecer. Assinando já não está tão garantido? Sem assinar então, eu não consigo cravar nada, e até em responsabilidade. E aí teve a conversa, aí já veio. Ah, vai comandar o time contra o CRB à noite, e depois define. E aí fazendo mais alguns contatos, aí uma pessoa me mandou, Samuel, ele decidiu ficar. Falei, o quê? Falou, é, isso mesmo. Eu estou até sem graça, essa pessoa me disse. E aí, beleza. Trouxemos a informação na Itatiaia, dentro do Chamada Geral, e é essa a história. Humberto Louser decidiu ficar na Chape, comanda o time daqui a pouco, e tenta mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro volta a estaca zero, em busca de nomes. Aí já tinha aquela ideia, ah, medalhão com trabalhos ruins, melhor um técnico que já está na Série B. Quanto mais repercussão, eu acho que a turma vai declinando de convite, Emanuel. Ô, Samuel Venoso, tem um engano, na minha opinião, que é o seguinte. Há técnico que conhece a Série B, técnico que dirige times da Série B, jogador que já atuou, já disputou a Série B. O técnico para dirigir uma equipe da grandeza do Cruzeiro, tem que ser um técnico de boa qualidade. Só que o mercado agora não está disponível. As competições estão aí caminhando para a metade. Daqui a pouco, passa um pouquinho a pandemia, volta o público no estádio, o futebol vai ganhar mais temperatura, vai ganhar mais pique de agora para frente. O Cruzeiro tentou aí, tentou o Lisca, o Cruzeiro tentou o Mosef, lá de Chapecoense, que também não tem, não é porque ele não veio, não, que estão fazendo essa observação, não tem ainda a estatura para pegar um Cruzeiro na situação que o Cruzeiro está. A diretoria do Cruzeiro tem que ter tranquilidade nesse momento, não sofrer muita pressão, muita ameaça, a torcida está insatisfeita, está nervosa, está querendo providências, tudo está muito difícil nesse momento. O que resta é esperar um pouco mais para que o Cruzeiro acerte essa contratação, não seja mais uma tentativa. Tudo, tudo, tudo muito difícil. Pois é, e Léo Figueiredo, o torcedor já começa a mandar mensagem aqui, porque você está vendo aí, Coritiba 1, Palmeiras nada. Eu não sei se é para ficar de olho, ou para não ficar de olho, você sabe o que eu estou falando, né Léo? Boa noite. Boa noite Samuel, teve um amigo meu que, agora há pouco, pouco antes do jogo começar, falou que se Palmeiras perde lá hoje, caísse e que Luxemburgo viria para o Cruzeiro. Olha, quando a gente analisa nomes de quem pode assumir o Cruzeiro, quem seria um bom nome para o Cruzeiro agora, fica muito difícil, até, ah, vamos traçar um perfil de treinador, porque o Cruzeiro já teve vários perfis, já, desde que começou essa derrocada, foi Mano Menezes, foi Rogério Senni, tudo bem que o Rogério foi uma situação diferente, que é um cara muito competente, mas veio o Abel, depois veio o Adilson, aí veio o Anderson, aí veio o Ney Franco, dentre esses aí, alguns realmente num momento ruim na carreira, mas o caso do Anderson vinha trabalhando muito bem e não conseguiu, né, emplacar no Cruzeiro e acho até que o Cruzeiro poderia ter insistido um pouco mais com ele, mas enfim, já foi decisão tomada, fica muito difícil fazer essa escolha agora, porque eu concordo com o Emanuel de que o Cruzeiro precisa pensar num treinador do seu tamanho, num cara que saiba, né, que consiga segurar esse rojão, mas tem que ver se o cara vai aceitar isso, porque ele vem pra pegar um clube gigantesco, mas um time muito ruim, um momento muito ruim, com uma pressão absurda, que se tem que ganhar todos os jogos, rapidamente, tem que ter uma arrancada, e quem já tem uma carreira consolidada, quem já tem muito dinheiro, talvez não queira correr esse risco, e aí a gente pode colocar, por exemplo, a situação do Filipão, que subitamente aí desistiu de vir, então não é fácil achar esse treinador, eu acho que nesse momento o Cruzeiro precisa inclusive ter tranquilidade lá dentro, com o Célio Lúcio que tá trabalhando com a turma, preparar o time pra tentar ganhar do Juventude, pra que o Cruzeiro consiga pelo menos um pouco mais de paz, e que o Cruzeiro tenha tranquilidade pra achar esse cara, já viu que não adianta ficar atirando pra todos os lados, porque quando você atira pra todos os lados, provavelmente até se acertar o alvo, se acerta um tanto de coisa errada. Por falar em coisa que eu não sei se é errada, viu Samuel, mas o Curitiba faz dois a zero no time do Palmeiras, estamos aqui de olho, sempre tem o VAR, mas um chute de fora da área, não vi nenhuma irregularidade não, dois para o Curitiba, zero para o Palmeiras, no Allianz Parque, Samuca. Misericórdia. Seis e vinte e sete, atenção padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias, você precisa comprar mais pagando menos? Então compre direto da Nova Safra, presunto oval Seara, quinze e setenta e nove o quilo, creme culinário LG, um litro, oito e noventa e nove, azeitona verde fatiada Antonella, dois quilos, trinta e noventa e nove, compre pelo Televendas, três três nove quatro, quinze zero zero, pela internet, ou visite as duas lojas na Seasa, na Nova Safra, preço baixo é tradição. O Célio Lúcio, com toda certeza, vai ser o técnico na sexta-feira, diante do Juventude, às nove e meia da noite, no Mineirão, o Cruzeiro treinou hoje à tarde, amanhã pela manhã, fecha a preparação em Atibaia e retorna aqui para Belo Horizonte. Vamos ver se ele vai fazer alguma mudança na equipe. E para fechar, Emanuel, o Cruzeiro confirmou hoje o empréstimo de Ariel Cabral ao Goiás até o final da Série A do Campeonato Brasileiro, até o mês de fevereiro, ele tem vínculo com o Cruzeiro até o final de dois mil e vinte e um. Carneiro, neste mês de outubro, a Samarim... e o masses de mil e vinte e um. Obrigado.